Oi Jardim 2, tudo bem com vocês? E eu estou aqui para mais uma aula de filosofia. Na aula passada nós ouvimos a história do girassol solitário, que ele queria muito fazer um amigo. Vocês lembram dessa história sobre a amizade? Então hoje nós vamos fazer o girassol da história. E para nossa aula de hoje nós vamos precisar de um rolinho, tesoura, tinta amarela e pincel. Agora vamos para o passo a passo do nosso girassol. Para começar a confecção do nosso girassol, nós vamos apertar um pouquinho o rolinho. Vamos fazer um traço no meio, olha só. Eu fiz um traço, uma linha. Agora o que nós vamos fazer? Nós vamos cortar. Não pode encostar na linha, é até um pouquinho antes da linha. Deixa eu abrir assim. Vamos cortando todos os lados como se fossem as pétalas do nosso girassol. Deixem um espacinho, não cortem muito até a linha. Nós vamos cortar dos dois lados. Já cortei aqui de um lado. Agora vamos para o outro lado. Vamos fazer cortes. Não podemos encostar na linha, senão ele vai abrir muito. Agora que nós já cortamos os dois lados, nós vamos dobrar. Vamos virar as pétalas do nosso girassol. assim, ó. Vamos dobrando, tá vendo? Vamos dobrar dos dois lados. Um lado. Olha só, turminha, um lado eu já dobrei, ó. Agora, do outro lado, pra dar certinho o nosso girassol. Dobrando, virando todas as pétalas do nosso girassol. Olha só, turminha. Agora o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar a tinta amarela, eu peguei o pincel, né? Vou molhar aqui e vou pintar todas as pétalas do meu girassol. Isso eu vou fazer a frente e atrás, olha só. Vou pintando todas as pétalas. Depois que nós pintarmos os dois lados, vou pintar o outro, nós temos que deixar pra secar. Um lado eu já pintei, falta pintar o outro. Então, nós vamos pintar um lado, vamos deixar secar um pouquinho e quando a gente perceber que já está um pouco seco, nós vamos pintar do outro lado. Agora, vamos para a segunda parte do nosso girassol. E para a segunda parte, nós vamos precisar de uma folha marrom. Se não tiver folha marrom, vocês podem pegar uma folha branca e pintar com giz de cera marrom. E nós vamos fazer dois círculos círculos da medida do nosso girassol. Vamos precisar da tesoura para cortar os círculos e um palito. Eu peguei um palito de sorvete e pintei com a canetinha. Se não tiver o palito de sorvete, vocês podem fazer um palito, o caule, o cabinho do girassol, com uma folha também. Se não tiver o palito, não tem problema, pode usar uma folha verde. Já cortei os meus dois círculos para fazer o girassol. Meu girassol já está seco. Olha só, já deu tempo dele secar. Então, agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos colar, ó, vamos colar o círculo aqui no meio do nosso girassol para tampar esse buraco que tem. Agora, eu peguei a cola para colar o miolo do meu girassol, que é o círculo, a parte do meio. Passei cola e vou colar. Vou apertar bem para não desgrudar. Então, vamos colar, deixar bem coladinho. Isso nós vamos fazer nos dois lados. Colamos o miolo do nosso girassol, os dois círculos. Agora, nós vamos colocar o palito, vamos colocar o caule do nosso girassol. A tia Pri, ó, fez um cortezinho no meio, ó, tá vendo? Para poder encaixar o palito. Vocês colocam o palito. Se não tiver palito, podem colocar o papel verde. E está pronto o nosso girassol. O girassol solitário. Agora, ele não está mais solitário. Ele está cheio de amigos, igual da história. E essa turminha foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima aula. Tchau, tchau!